Salam Aleiko rapaziada, eu tô passando rapidinho aqui só pra te avisar Se tu ainda não sabe, eu tenho um curso de Adobe Illustrator completo, mano Ele tem 10 módulos, uma duração de 4 horas Ele é voltado totalmente pras ferramentas Não adianta tu querer fazer as coisas e não saber quais ferramentas utilizar Então ele é voltado totalmente pras ferramentas, tu vai aprender cada uma delas lá do Illustrator E ao final do curso tu ainda ganha um certificado de conclusão O curso é vitalício, né? Ele tem uma duração... Vitalício Ele tem uma... Consegue acessar ele durante um ano, mas eu renovo ele através do e-mail, não tem problema Tu compra ele pela Hotmart e tu tem as aulas por lá, é tudo tranquilo, tudo bem Tu pode ver quantas vezes tu quiser, não tem problema E eu vou deixar o primeiro link na descrição aí pra tu saber mais E caso tu queira adquirir esse curso, beleza? Então é isso, bom vídeo pra vocês, até mais! Salam Aleiko rapaziada Mano, hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente aplica o efeito rabiscado Sabe quando uma criança desenha alguma coisa? Vou mostrar pra vocês como a gente aplica esse efeito rabiscado aqui no Adobe Illustrator Mas antes, mano, já deixa o teu like, te inscreve no canal E depois comenta aqui o que tu achou dessa dica, o que tu achou desse vídeo É muito simples rapaziada Então ele é um efeito que tu pode aplicar em qualquer tipo de pintura Tu pode aplicar em texto e preenchimento Vamos supor que eu tenho aqui escrito, ó Palestino, tá? Tem o Palestino Vamos botar uma fontezinha infantil aqui pra vocês possam passar mais a ideia ainda, né? Do rabiscado Então temos aqui escrito Palestino Vou botar na cor azul, por aleatória, tu pode escolher E simplesmente eu não vou nem precisar transformar em curvas Eu só vou vir aqui, ó Efeito estilizar rabiscado Olha só, aqui ele já vai aplicar pra gente A gente só tem que ir ajustando ele agora Então a gente pode aqui escolher o ângulo dele, ó O ângulo que vai ser esse nosso efeito A gente consegue botar aqui a curvatura, a largura das linhas, a variação Tudo isso, o espaçamento, ó A gente pode diminuir, aqui o espaçamento tava grande Por isso que não tava dando esse efeito A gente consegue botar, ó, quanto menor o espaçamento Mais ele vai dar ideia, né? A gente pode aumentar a largura do traçado, ó Não dá pra deixar muito, muito grande, senão fica zoado, né? Acho que assim tá legal, ó A curvatura aqui Ele mexe nas curvas Uma linha com a outra Temos a variação aqui, ó Pode deixar mais espaçadinho também Mano, aí é até o critério O efeito que tu aplica pra uma escrita Pode não funcionar pra outra E aqui eu ainda consigo mexer no meu texto, ó Se eu fosse escrever aqui Eu ia conseguir mexer nesse meu texto Aqui eu tô diminuindo o espaçamento entre as linhas Vamos dizer que eu tivesse feito agora aqui, ó Vamos pegar a ferramenta Brush Vamos supor, supor Que eu tivesse feito Bonito, se eu tivesse feito aqui Um smile daqueles diferenciados, ó, mano Fiz um smile aqui, muito louco, tá? Ele já tá em preenchimento aqui Vou usar o Petfinder pra juntar todo ele E vamos supor que aqui embaixo Eu viesse com uma cor amarela E fizesse o preenchimento Ele vai sair por cima Porque eu tô fazendo ele em cima Mas eu vou levar ele pra baixo Aqui vocês já vão ver o que eu tô fazendo Então, levei pra baixo Ctrl Shift O acento agudo ele leva pra baixo, ó Então, levou pra baixo Vamos supor que eu quisesse aplicar esse efeito Eu posso clicar nele aqui No amarelo Sempre naquilo que tu quer Botar o efeito Tu vai clicar no amarelo Efeito Estilizar Rabiscar Ó, aplicou já o efeito Aqui tu ainda pode mexer, ó Nele Como tu tinha feito Aqui temos a largura do traçado, né? Procura não deixar nem muito fechado E nem muito fininho Senão não vai dar o efeito A não ser que tu queira esse efeito, né? Mas eu acho que assim fica legal, ó Pode mexer no espaçamento também Botar o espaçamento que tu acha adequado, ó Pode mexer aqui no ângulo Ó, vamos mudar o ângulo pra cá E tá aqui Eu ainda posso, se eu não me engano Botar ele passando um pra fora do círculo, ó Ele não precisa ser 100% dentro do círculo que eu tô fazendo Desse, dessa, desse shape Ainda posso passar um pouquinho Pra dar um efeito bem de, de, de rabiscado mesmo, ó Então, cara Simples demais Tu vai pegar o teu shape Vai pegar o teu texto Eu não sei se em linha ele funciona Vamos ver se em, numa linha, ele funciona Ó, vamos fazer uma linha aqui Vou botar uma cor vermelha Não testei, rapaz Vamos testar aqui, ó Então tem, tem essa linha aqui Vamos ver aqui, ó Efeito Estilizar Rabiscar Ele aplica na linha também, ó Ele aplica na linha também Então a gente poderia fazer De repente, às vezes, tu quer fazer uma Quer fazer uma Uma borda pra alguma coisa, ó Então fiz aqui Essa, essa minha borda Vem aqui e aplico, ó Estilizar Rabiscar Ele vai fazer esse rabiscaiada aí Braba Variação Tu pode mexer na variação Pode mexer no Olha aí, mano Mexeu no ângulo Largura do traçado O ângulo deu uma zoada A variação Então tudo, tu pode Pelo que eu percebi Ele pega Tanto em linha Contorno, né Contorno Como quando tá assim É contorno E pega em preenchimento também, né Fiz o shape aqui Efeito Estilizar Rabiscar Ó Pega também Tranquilo Aí tu pode vir aqui E ajeitar como tu quer, ó A variação aqui, ó O zero Ele fica exatamente Dentro do shape que eu fiz Conforme tu vai mexendo na variação Ele vai até passar Do shape que tu fez, ó Beleza? Cara Se tu gostou dessa dica Deixa o teu like É importante demais Se tu, né Tem alguma outra sugestão Ou quer deixar algum comentário Sobre o efeito Rabiscar Deixa aí que vai ser muito interessante E, mano Agradeço demais A presença de cada um de vocês Nos vídeos aí Tamo junto Até a próxima aí Salam aleikum, meus bruxô E aí